E nós já estamos recebendo aqui no estúdio, Elivaldo Barbosa, em tempo real. Elivaldo, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa hoje visitou a Assembleia Legislativa e ouviu lá as prioridades. O que deve ser priorizado nos investimentos para o ano de 2017? A discussão na Assembleia começa já, aliás, já está em fase final da LDO, que é esse período de meio do ano aqui, Elivaldo. É, exatamente, Joelso. A LDO já tramita na Assembleia, na Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle, que é presidida pela deputada Flora Isabel. E já tem marcado aí, definido, um calendário de junho. E o destaque vai ser uma audiência pública confirmada para o dia 15, lá mesmo na Assembleia. A população, então, vai participar dessa discussão? Sobretudo as instituições, órgãos, organizações mais ligadas ao governo do Estado, ao processo, à dinâmica de elaboração do orçamento, como categorias de servidores, instituições ligadas a políticas públicas, vinculadas ao desenvolvimento, à área social. É o momento em que, como você disse, o governo propõe uma lei para nortear a elaboração do orçamento. Vamos, então, acompanhar com ele, Valdo Barbosa, em tempo real. A deputada Flora Isabel é a presidente da Comissão de Finanças e relatora do projeto do governo de lei de diretrizes orçamentárias. A proposta estabelece metas para a elaboração do orçamento geral do Estado no segundo semestre. Cinco pontos são considerados essenciais. Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico com inclusão social, investimentos em infraestrutura, gestão transparente e equilíbrio financeiro. Como metas, nós temos, por exemplo, o equilíbrio financeiro do Estado, isso é uma meta prioritária. O pagamento em dias de salários e o equilíbrio mesmo econômico, aumento de arrecadação, como nós estamos vendo que é uma política de governo. Uma outra obra são as obras, as obras estruturantes, que são investimentos no Estado, são estradas conservadas, estradas bem asfaltadas, são os aeroportos, são as vias que escoam a produção no Piauí que garante desenvolvimento. E um outro vetor de meta prioritária são as questões sociais. Nós podemos incluir a questão das políticas de geração de emprego e renda e o empreendedorismo no Piauí. Os deputados terão até o dia 14 de julho para a aprovação em plenário da versão final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. Na Comissão de Finanças, a preocupação é com a manutenção do equilíbrio financeiro do Estado. Primeiro, assim, é dizer que o governador tem mantido o equilíbrio das finanças do Estado, mesmo o país em crise, passando por dificuldades. É um projeto importante, tem uma importância muito grande para o Estado do Piauí, esse debate sobre a LDO. E eu espero que o governador, juntamente com esta casa, possa realmente manter o equilíbrio das finanças, mas nós, naturalmente, pensando nas grandes obras, obras de impacto, especialmente de obras de mobilidade urbana, e também, naturalmente, mantendo o equilíbrio com o salário dos servidores. Pensando também na política social, que essa também traz uma importância muito grande, especialmente para as camadas mais humildes e pobres do Estado do Piauí. Nossa maior preocupação hoje é com a questão financeira do Estado. Hoje nós temos a preocupação, hoje já temos o limite prudencial ultrapassado na questão dos servidores públicos, e o interessante é que não ultrapassamos o limite geral, para que possamos manter os convênios federais e os demais convênios com municípios, para que não possamos prejudicar os trabalhos do Estado nos investimentos possíveis da União. O líder do governo na Assembleia Legislativa confia na aprovação da LDO, mantendo a essência do texto original enviado pelo governo. Na verdade, aqui nós estamos muito tranquilos, né? Acho que essa matéria, ela... todos nós compreendemos a importância dela, todos os deputados, indistintamente, de base de governo, de oposição, de forma que nós temos a tramitação dela aqui muito tranquila e vamos votar hoje na Comissão de Finanças. A partir daí, ela já está pronta para ir para a votação em plenário. Acho que não vai ter nenhum problema nesse processo de tramitação dessa matéria aqui na casa, assim como nós vamos, na verdade, receber também o orçamento em breve para a gente discutir aqui na casa. Crivaldo, nesse primeiro momento, que o governo, preocupado com o ajuste das contas, autoparece, não haverá sustos. A lei deve ser aprovada de acordo com o que o governo envia e discute ali na Comissão. Correto. Uma discussão mais acirrada, digamos assim, acontece, mais estressante, acontece no segundo semestre, na elaboração do orçamento para o ano que vem, de 2017. Exatamente porque a divisão de recursos para os poderes, para os setores da ação pública, educação, para a saúde, o que vai ser determinado para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, Tribunal de Contas, para a própria Assembleia. É aí onde pesa um pouco o debate sobre a peça orçamentária. Mas isso é assunto apenas para o segundo semestre do ano. Começa a pensar nisso agora, mas o debate acontece realmente no segundo semestre. Lá para depois da eleição, inclusive, no final do ano mesmo. Está certo, então, Elivaldo Barbosa. Lembrando que a aprovação desta peça é fundamental para o recesso parlamentar. Correto. E no final do ano a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, a Assembleia só tem o recesso depois que aprovar a LDO. Isso vai acontecer lá para o dia 14 de julho, é uma quinta-feira, aí sim termina. E no segundo semestre, lá para o final do ano mesmo. O ano legislativo termina só com a aprovação da lei. Com a aprovação, é. Está certo, Elivaldo Barbosa. Olha, o Elivaldo, nós falamos aqui a respeito do Partido Verde, um partido que tem uma boa votação aqui na capital, uma boa representatividade. E ficava aquela dúvida. Qual vai ser a posição do PV em relação às eleições municipais aqui na capital? Esse assunto foi discutido hoje, Elivaldo. Exatamente. Discutido ontem exaustivamente do próprio partido e hoje eu conversei com a vereadora Tereza Brito, que é a presidente da sigla no estádio do Piauí, é vereadora na capital e participa diretamente desse debate interno. E ela anunciou ações ou estratégias do PV para as eleições aqui em Teresina. Aliança com o PSDB, candidatura própria, liberar o partido, para onde vai o PV? É o que você vai saber daqui a pouquinho. E olha, Elivaldo Barbosa, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, falando a respeito da situação do Partido Verde. O Partido Verde era uma incógnita até essa discussão de ontem, Elivaldo Barbosa, ou, depois dessa discussão de ontem, continuou na condição de incógnita, Elivaldo? Foi o que eu percebi hoje, Joelso, e qual possibilidades dessa incógnita se dissipar aí nos próximos dias? Eu tenho um prazo aí até o final do mês de junho. E eu percebi uma luz no fim do túnel quando nós ouvimos hoje o prefeito Firmino Filho falar sobre uma possibilidade de aliança com o PV em Teresina. Ainda sobre a movimentação eleitoral, eu conversei hoje e obtive uma posição já taxativa, definitiva, de uma outra legenda que atua na Câmara Municipal, que é o PHS. Isso é Elivaldo Barbosa falando de Eleições 2016. Eleições 2016. Oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Elivaldo Barbosa, portanto, traz para nós essas informações do dia que começaram, inclusive, com a entrevista do prefeito Firmino Filho. Nada hoje. Aqui é o Notícia da Manhã. Em entrevista ao Notícia da Manhã desta quarta-feira, o prefeito Firmino Filho não desistiu do apoio do PV. Existe um respeito, existe também uma história que nós construímos em conjunto. A Tereza, no passado, foi do PSDB e em várias administrações teve a nossa base aliada. Portanto, seria interessante, seria não uma coisa surpreendente o fato de nós marcharmos juntos. Mas devemos também admitir que existem algumas questões internas do PV que dificultam essa aproximação. Da nossa parte, nós estamos abertos à conversa, ao diálogo, que entendemos a importância e a relevância do PV, assim como também a liderança popular que tem a nossa vereadora Tereza Brito. Mas a presidente do PV, em Terezina, prefere não decidir nada agora, nem anunciar apoio. Nesse momento, é esse o processo. Descartamos a possibilidade de liberar o partido. O partido vai ter uma oposição, ou é uma candidatura própria ou uma aliança. A aliança será num segundo momento, depois de exaurir todas as possibilidades de um candidato próprio dentro do partido. Decidido mesmo está o PHS. Na oposição, a vereadora e presidente do partido em Terezina, Sida Santiago, revela até o motivo para o PHS não apoiar a reeleição do prefeito. Nós do PHS sofremos muito, né? Ao estar, em alguns momentos, apoiando o prefeito Firmino Filho, nós fomos desprestigiados. O PHS não teve prestígio nenhum com o prefeito Firmino Filho. Então, está fora de cogitação. Nós estamos, o PHS está apoiando o prefeito Firmino Filho. Portanto, partido definido na oposição e o outro ainda mantendo-se elevado em cima do muro, ou esperando mais um momento para discussões. Você arriscaria dizer se o PV, o que é tendência? O PV ter essa candidatura própria ou apoiar um outro candidato? Que candidato seria igual a você? Joel, a vereadora Teresa Brito tem um zelo, um cuidado muito grande para preservar a unidade do partido. Ela vai procurar, junto com essa discussão interna, aquela alternativa que melhor unificar o Partido Verde na capital. Evitar qualquer tipo de disparidade. Se a proposta que melhor unifica é a candidatura própria, ela vai para a candidatura própria, mesmo sabendo que será uma aventura. Lançou a pessoa lá para marcar posição no partido. Eu acho que, se depender de boa parte do PV, a aliança mais natural do partido, mesmo estando na oposição na Câmara Municipal, seria um reencontro com o Ninho Tocano. Já a vereadora Cida Santiago, que é do PHS, ela falou que não apoia em hipótese nenhuma a reeleição do prefeito Firmino Filho. Vai para a oposição, sim, mas que oposição? Bom, hoje eu percebo o PHS bem próximo do PTB, do pré-candidato Amadeu Campos. Está aí, Elivaldo Barbosa, então, dizendo que seria tendência nesse momento, Elivaldo. Muito obrigado pela sua participação, Elivaldo Barbosa. É isso, Joel. Só até amanhã com mais informações da nossa cobertura das eleições municipais. Obrigado, Elivaldo Barbosa.